Oi meus amores, queria dizer que eu tô completamente atenta às dicas que vocês têm pedido aqui pra gente. Na medida do possível eu vou tentar sanar todas essas dúvidas, mas a princípio eu vou fazer comentários a respeito das dicas que estão sendo mais pedidas por vocês. E a dica campeã, a dica mais pedida por vocês é sobre o uso da crase. E realmente, muita gente tem dificuldade na hora de usar ou não a crase, então vou buscar explicar esse uso de maneira simples e também compreensiva. A crase, gente, é uma acentuação que assinala a preposição A mais o artigo feminino A. Parece um bicho de sete cabeças, mas através dos exemplos vocês vão perceber que a coisa é bem mais simples do que parece. Pra facilitar a vida de vocês, eu separei aqui algumas regrinhas que dizem respeito ao uso ou não da crase. Tenho certeza que vai ficar tudo bem mais claro pra vocês. Regra número 1, sempre ocorre crase na indicação de horas ou dias da semana. Então, exemplo, hoje eu acordei às 10 horas da manhã, crase. Ou aquele exemplo bem clássico, às quartas usamos rosa, crase também. Regra número 2, nós sempre usamos crase antes de palavras que sejam substantivos femininos. Então, exemplo, eu vou à praia ou sou grata à plateia. Ambas frases são com crase. Percebam que quem vai, vai a algum lugar. Nesse caso, a praia. E quem é grato, é grato a alguém. Nesse caso, a plateia. Tanto praia quanto plateia são substantivos femininos. Portanto, crase. Regra número 3, antes de masculino, gente, não vai crase. Então, por exemplo, falei a respeito do assunto ou estava a cavalo. Ambas frases não apresentam crase, porque masculino não pede crase. Regra número 4, desrespeita um dos erros mais comuns, que é o uso da crase antes de verbos. Então, exemplo, começou a dizer besteiras, começou a falar alto, sem crase. Gente, verbo não pede crase. Dica número 5, também não ocorre crase antes de pronomes. Então, por exemplo, relatei a ela o ocorrido, ou refiro-me a esta senhora, a esta pessoa, sem crase, tá gente? Mas, tem uma exceçãozinha. A exceção é que a crase é opcional antes de pronomes possessivos femininos. Então, exemplo, eu sou dedicada às minhas tarefas, ou João dirigiu-se à sua filha. Você pode usar ou não a crase. É opcional e ambos os usos estão corretos. Agora, essa crase vai aparecer antes de lugares, por exemplo, que utilizam o artigo feminino A, como... A Bahia. Se eu falar que eu quero ir à Bahia, esse A vai ser craseado, certo? Percebam que se a gente isolar São Paulo e Portugal, a gente não fala A São Paulo e A Portugal, certo? Portanto, não leva crase. Isso serve para países, estados ou cidades. Últimas regrinhas. Também não ocorre crase antes de pronomes indefinidos. Então, exemplo. Assistir a um show espetacular, sem crase. A crase também não ocorre em frases com palavras repetidas. Exemplo. Ficamos cara a cara, estamos lado a lado, vou para o bar de segunda a segunda. Essas frasezinhas não recebem crase porque são formadas por palavras repetidas, entende? Música... 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 Música...